Os agricultores familiares de todo o país têm mais acesso ao crédito para ampliar a produção. As contratações superaram a marca dos 20 bilhões de reais em julho e agosto deste ano. A repórter Cleide Lopes visitou uma plantação de morangos aqui no Distrito Federal e viu de perto o aumento na produção de um agricultor familiar que teve acesso ao financiamento. O agricultor familiar Francisco Marcos produz nessa pequena propriedade cenoura, beterraba e outras hortaliças. Mas o forte mesmo é a produção de morangos, que chega a 20 mil caixas por safra. Para ampliar a produção, o agricultor recorreu ao crédito agrícola e pegou um financiamento no valor de 17 mil reais. O dinheiro vai ser usado para aumentar em três vezes a área plantada. A terra já está sendo preparada e o resultado é dobrar a colheita de 20 mil para 40 mil caixas de morangos na próxima safra. Quero aumentar mais ou menos uns 50% ou mais e aumentar a produção ainda mais. Francisco diz que o dinheiro chegou em boa hora e já tem planos para um novo empréstimo que fará no próximo ano. Quem sabe daqui a um ano, um ano, um ano e meio, dois anos, conseguir comprar um tatuzinho aqui para nós. O Plano Agrícola e Pecuário 2012-2013 disponibiliza para a agricultura brasileira cerca de 115 bilhões de reais para financiar custeio, comercialização e investimento. 7,5% a mais que na safra passada. No ano passado, os recursos foram de 107 bilhões e liberados 94 bilhões de reais em empréstimos aos agricultores. A procura pelo crédito está cada vez maior. Nesses dois primeiros meses foram liberados 20 bilhões de reais. Quer dizer, é uma demanda bem mais forte do que nós tivemos em igual período do ano passado, quando foram liberados 17 bilhões. Portanto, a permanecer esse movimento, seguramente nós teremos pelo menos um desempenho, o acesso ao crédito maior do que nós tivemos no ano que findou em 30 de junho. Para ter acesso ao financiamento agrícola, o produtor deve procurar o escritório da Imaterna Região. Outras informações estão na internet. Outras informações estão na internet. Outras informações estão na internet. Obrigado.